E aí Vem outra Dois dentes também Vamos lá Dois dentes, Renata Baciel, com isso Tá muito carotinho Café é tempo Faz da reta, garoto Falou lá Minha diva Olha pra gente Olha pra câmera Nada a ver É, Rafaela Maravilha Não, eu não sou nada Boa Vamos lá, Rafaela Maravilha Vai, fala Maravilha E aí, eu tô aí E aí, gente Bota o chão Oi, Henrique Olha lá, você quer fazer? Negra ali A filha da Negra ali Temos? Vamos lá Oi, gente, sou a Rafaela Maciel Mais conhecida a nós como a Rafaela Maravilha Mais conhecida a mais Boa Mais conhecida a mais Valeu, mais conhecida a mais E agora é a boa Meu divo tá filmando, gente Quem é seu divo? Fluffy Fluffy É Fluffy E aí, Mano Henrique Oi, gente Eu sou o País Alô de mais conhecida Com esse País Alô de Maravilha Que lindo Fui Mais uma vela E as duas notas que vão ser velas E aí, tem duas semanas praticamente que vocês gravaram o Clip aqui na UFA na breve-feira E o Clip tá montando na internet O que vocês esperavam? O que vocês esperavam? O Clip 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 O Clip